Música Antes que as espelhinhas se espalhem pelo céu Antes que o divino santo e formando um grande coral Antes que as formiguinhas se espalhem no final Antes que a planta grande se engolhe o ponteiro Antes que a corova se transforme em uma cheia Voa, voa, passarinho, voa, voa, pro seu brinho Para a hora de me amar, sonha, sonha, eu vou Ter um bar que tem andado, sonha, sonha, o seu brilho Sonha, sonha, o seu brilho Voa, voa, passarinho, voa, 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 pro seu brilho Antes que o dia acabe, antes que as espelhinhas se espalhem pelo céu Antes que o divino santo e formando um grande coral Antes que as formiguinhas se espalhem no final Antes que a dor marinha se engolhe sua terra Antes que a lua nova se transforme em uma cheia Voa, voa, passarinho, voa, voa, pro seu brilho Tá na hora de me amar, sonha, sonha, o meu brilho Lugares encantados, sonha, sonha, ovo e aurora Sonha, sonha, voa Voa, 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 passarinho, voa, voa, pro seu brilho Antes que o dia acabe, antes que o sol se escuta Antes que o mar se assamem, antes que viriam Antes que a noite chegue, enrolada no céu branco Antes que as estrelhinhas se espalhem pelo céu Antes que os grilhos caminham, formando um grande coral Antes que as formiguinhas se espalhem no quintal Antes que a dona aranha se enrole em sua terra Antes que a lua nova se transforme no chão Voa, voa, passarinho, voa, voa, pro seu brilho Tá na hora de me amar, sonha, 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 ovo e outros voos De lugares encantados, sonha, sonha, ovo e aurora Sonha, 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 ovo e aurora